Dançamos no rodopio, ao som de qualquer canção A dança é festa da vida, da esconda ao coração Tu és fogo quando danças, nunca quanto há calor Tu suspiro, seu suspiro, são suspiros de amor Toma-la, mimimis, toma-la, toma-la Toma-la, beijimis, toma-la, daca Toma-la, mimimis, toma-la, toma-la Toma-la, beijimis, toma-la, daca